Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá no atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos fluxo, porra. Se prepara novinha, tu mexeu com os menor, tô, 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 tô Tua buceta Foi papapá, papapá Papapá na tua buceta Papapá, papapá Papapá na tua buceta Bota a Jack na reta Que eu vou escudir tua buceta Bota a Jack na reta Que eu vou escudir tua buceta DJ, DJ, DJ Miller Solta a putaria É o cheque da putaria, né porra? É ele mesmo DJ Miller Te prepara novinha Tu mexeu com os menores Se prepara novinha Se prepara nifeta Bota a checa na reta Que eu vou explodir tua buceta Foi papapá 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 Legenda por Sônia Ruberti